Eu acho que no fundo do seu coração você sabe para o que é. Muito bem, fim do sermão. Você decide se o que eu estou dizendo está certo ou não. Aposto que nós dois podemos acabar com aquele shinobi da folha. Eu disse que precisava da sua ajuda. Cai fora, cérebro de pássaro. O que eu faço? O que eu faço? Em sua condição atual ele não será páreo para os quatro. E é por isso que ele virá a mim buscando mais poder. Exatamente como eu sempre disse que viria. Que tal um pouco de música agora? Dó! Olha, Naruto, eu prometi não contar isso para você, mas... E hoje, de novo, ele estava com a mesma expressão nos olhos. Eu não sei o que fazer. Isso não é nada bom. Ah, qual é? Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, eu garanto. Por quê? As minhas rajadas sempre foram fortes. Esse cara... Parece que eu nem mesmo o atingi. Então, o que vai ser? Você vem ou não? Mas assim que ela se espalhar pelo seu corpo, você se perderá e jamais retornará. Qual o seu objetivo na vida? Ficar aqui, nesta aldeia atrasada, com os seus amiguinhos? Lembre-se do seu propósito. Sakura, vai dormir. Sakura, vai dormir. Por quê, Sasuke? Eu sei que você me odeia. Desde o início, você não conseguia me suportar. Eu sei sobre o seu clã, Sasuke. Eu sei. Mas buscar vingança, isso não trará felicidade a ninguém. Ninguém mesmo. Eu me decidi pela minha vingança. Esse é o objetivo da minha vida. Se você for embora, Sasuke, para mim será a mesma coisa que estar sozinha. Eu te amo tanto que nem consigo suportar. Por favor, fique aqui. E se você não puder, então me leve com você, Sasuke. Você não mudou nada. Continua irritante. Obrigado por tudo. Sasuke. Por que vocês mudaram de atitude agora? Nós já tínhamos decidido que no momento em que abandonaste a aldeia, você se tornaria nosso novo líder. Vamos. Este é o começo. E aí E aí